Misc Hotspring Dia ruim, relaxando, em Moriuta Ó, água quente Olha aqui gente, veja isso Ai, é quente Tá parecendo até aquela... Ai, que delícia Tô gravando Gente, não tem coisa melhor pra relaxar Ai, que delícia, olha isso, olha que delícia Bem que a minha amiga Ju falou que é uma delícia E é verdade, gente Água quente Hotspring Em Moriuta Relaxando, sábado, 25 de maio de 2019 Ai, uma delícia Só vindo para conferir Olha a carioqueta É fechou Bye Tchau, tchau